Olá pessoal, tudo bem? Olha o que eu trago para vocês hoje Nossa nova oficina Uma bancada remodelada Que nós vivemos Um painel de ferramentas Que vai ser o fundo Dos nossos vídeos Na verdade Tudo isso já existia Que eu não conseguia usar em função da maneira Que estava montada Aquele painel lá Aquele painel estava junto Estava grudado Aqui na bancada E aquele outro ali menor estava na lateral Então fazia Aqui e aqui o fechamento Então eu tinha a bancada para usar O que acontecia? Quando eu ia fazer qualquer coisa Bater por exemplo, então dava vibração Então começava a cair as coisas do painel Então ele acabou ficando um tempo Aqui sem uso Só mesmo para Guardar as coisas e amontoar as coisas Aí pensando em reutilizar o espaço aqui Para fazer um local mais apropriado Para fazer os vídeos Eu reutilizei tudo o que tinha nele Então na verdade Essa bancada aqui Já foi feita com madeira reaproveitada Essas vigas aqui São vigas de um telhado De uma casa próxima Estou aqui ligada Que a pessoa desmontou Para fazer margem E acabou me vendendo Bem baratinho Não só a viga Como também todas as madeiras É lógico Estava com tinta Estava suja Eu fiz o lixamento Para tirar todas As sujeiras que tinha E passei o stem Então ficou Femi novo Madeira boa Ficou semi novo Aqui o painel Como que nós fizemos Sarrafo aqui Em toda a volta Vou mostrar para vocês Os detalhes agora Eu fiz o vídeo Montando ele Então vou mostrar para vocês Agora os detalhes E aqui Essa trancha aqui De MDF perfurado Você consegue Comprar isso daqui Com uma placa Até grande Aqui deu para fazer Tudo isso na época E sobrou bastante Então dá uma olhadinha No vídeo agora Como que eu fiz A construção disso daqui Bem simples Bem fácil Para vocês Entenderem um pouco mais Como que nós fizemos Dá uma olhadinha aí Aqui está o quadro Ou a moldura Do painel Tem dois por um Dois de comprimento Por um de largura Foi preso Com essas ripinhas aqui Para dar mais firmeza Uma em cada ponta E essa outra aqui Tem setenta por um Então tem setenta Por um de altura As placas que nós vamos Colocar são essas Já foram pintadas De amarelo Originalmente Ela vem assim Crua Ela tem Ela vem com um e vinte e dois Por dois e setenta e cinco Se não me engano A placa inteira Legal Agora nós vamos colocar Aquela placa lá Aqui no painel E parafudar Aqui a parte amarela Fica para baixo Porque na verdade Essa parte aqui É a parte de trás No painel Então já meti ali certinho Já cortei os encaixes Então está certinho Então o painel Você deixa sobrando Mais ou menos Cinco centímetros Em cada ponta Para você ter espaço Para farafudar Esse daqui está pronto Olha que bacana Que ficou Agora vamos montar O outro pequeno Também já está pronto Só fixar na parede Olha que bacana Aqui ó Um detalhe para vocês O que eu fiz aqui Pote de maionese Para guardar ferramentas Aliás Para guardar parafusos Arruelas Para você conseguir organizar Tudo aqui Feito com pote de maionese Ou seja A gente tira logo Lógico o rótulo E aqui A vantagem De fazer com isso Transparente Porque aqui Eu olhei E já sei o que tem dentro A rebite Então você coloca aqui E rosqueia Rosqueia está pronto Essas pecinhas Aqui Eu não sei o nome Disso daqui Mas é próprio Para esse MDF Aqui Então ele tem Um encaixe aqui Você coloca aqui Para você organizar Material Ferramenta Isso daqui eu comprei No mercado livre Na época Aqui atrás Eu tive que deixar Um vão aqui Aqui ó Né O que que tem aqui Deixa eu ver se dá Para mostrar para vocês Em algum lugar Olha lá Está vendo ó Tem um pedacinho De tubo de PVC Então o parafuso Então o parafuso aqui ó Está entrando Está passando Pelo tubo de PVC Aí eu dei o aperto Por que que eu tive que deixar Esse vão ali ó Porque senão Essa placa aqui ó Essa placa aqui Ela ia encostar Na parede E aqui quando você coloca Isso daqui ó Tem esse espaço aqui ó Então ele ia machucar A parede Ou não ia nem entrar Então isso daqui ó Tem uma pequena distância Que é mais ou menos Isso daqui ó Mais ou menos Esse espaço aqui A distância Desse MDF Para a parede Para eu poder encaixar Isso daqui ó Encaixou Legal Aqui a mesma coisa ó Esse painel pequeno aqui Foi feito igual Aqui ainda falta colocar aqui né Eu não consegui a madeira ainda Vou conseguir Igual aqui ó Para eu poder organizar Também aqui Os parafusos Buxas Enfim Aqui também foi feito assim ó Deixei um vão atrás Olha lá ó O tubo de PVC Mais uma vez usando O tubo de PVC né Aqui está a nossa placa ó Graças a vocês Nós conseguimos né A placa de 100 mil inscritos Uma coisa que eu nunca imaginei na vida A gente conseguiu Graças a Deus O balcão Ou a bancada né Como que foi feito Aqui nós temos ó Toda essa estrutura aqui É feito com viga né É Não sei o nome disso daqui Mas é uma viga de madeira né Muito resistente E como eu disse pra vocês Foi retirada de um telhado Toda ela A volta Aqui ó Sarraço aqui ó Então todo parafusado Então se eu quiser desmontar E reaproveitar a madeira Dá para fazer Não há problema nenhum Aqui embaixo ó Essas madeiras aqui Estão soltas ó Opa Virou o celular aqui Deixa eu ajeitar Então essas madeiras aqui Estão soltas Aqui tem uma travessa aqui né Uma travessa aqui Uma travessa lá E outra do lado de lá Então isso daqui Está só apoiado Em cima da madeira E aqui embaixo Está assim ó Aqui ó Em toda a volta Está deram? Eu coloquei tomada Então aqui tem uma Duas E do lado de lá também Tem mais duas tomadas Para que? Para facilitar Na hora de usar o material né A gente poder É Ter a opção mais facilitada ali Aqui está as prateleiras Que nós temos ó Está bagunçada ainda Não está organizada Tudo isso daqui Vai ser organizado ainda né Igual está aqui ó Ah eu quis mostrar antes Para vocês Para Para depois que está cheio de coisa Aí fica ruim De explicar como que ficou né Como que foi feito Legal? Aqui O que está faltando aqui? Iluminação né Então vai dois Duas iluminação aqui Jogando para lá Uma em cima Descendo E também isso daqui ó Deixa eu colocar aqui Para mostrar para vocês Aqui ó Está um pouco escuro Está um pouco escuro Porque não tem iluminação ainda Viu pessoal? Isso daqui ó Microfone de lapela Eu fiz alguns testes O que que acontece? Então você coloca por dentro da roupa né E ele fica aqui por dentro Escondido né Não vou colocar por dentro Fica por dentro Fica pendurado aqui ó Né Aqui E você vai falando né Então fica A voz fica muito audível Então fica bom o som O problema é que você colocar ele aqui E quando você vai fazer algum trabalho Eu por exemplo aqui na bancada O que acontece? Queira ou não queira Ele mexe Aqui E O som Vai todo né Para o vídeo Não tem como tirar Se tem Eu não sei como né Porque em termos de edição Eu sou bem Bem simples Medição né Então faz o barulho Então estou vendo alternativas ainda Tirar esse ruído né Eu até pensei em colocar Como a câmera fica ali na frente Um pouco atrás De onde está sendo filmado agora Eu pensei em trazer por cima E deixar ele pendurado aqui Lógico Numa posição que não Que não dê para captar pela câmera Mas deixar numa posição Para eu falar Ele pegar o som E não ver o ruído Não ver o ruído né Então peço para vocês Você que tem mais conhecimento Que eu Qual a alternativa Né Tem algum material Que coloque aqui Para deixar pendurado Ou Qual a outra opção Que nós temos que Melhorar esse som Como que nós vamos fazer isso Então Peço a ajuda de vocês Legal Aqui também O fundo Eu deixei dessa cor né Ainda não sei Se vai ficar Em definitivo Dessa cor Porque eu vou esperar Ver os vídeos E analisar Pode ser que eu mude Esse fundo Então Dessa opinião aí Acho que é válido Para a gente Saber o que a gente vai fazer Para tentar fazer O melhor O melhor conteúdo possível Para vocês Legal Não sei se vocês viram Mas É lógico que viram Nos vídeos anteriores A gente sempre fez muito No improviso Então por isso Que eu resolvi montar Esse Pequeno espaço aqui Porque eu sempre Coloquei uma madeira No balcão da churrasqueira E filmei né E muitas vezes Na hora da edição Eu via que tinha Uma calcinha Pendurada no varal Ou uma cueca Pendurada no varal Verdade Não é mentira não Então acabava que Eu perdi o vídeo Tinha que refazer tudo Então por isso Que eu resolvi Criar esse espaço aqui Então mais uma vez Vou mostrar para vocês Então esse Vai ser O nosso espaço Agora Para a gente fazer Os vídeos A bancada Eu na frente Daquele painel Lá E mostrando para vocês Beleza pessoal Então Dê sua sugestão Em relação ao microfone A sugestão Em relação Ao fundo da parede Acho que é muito útil Muito válido Eu não tenho noção Nenhuma De contraste De cor Como que funciona Como não funciona De repente Você está assistindo O vídeo E pode me dar Uma sugestão Pinta de Sei lá Azul Pinta de Preto Não sei Fica aí a dica Para vocês me ajudarem Ainda tem alguns vídeos Vários vídeos Prontos Aí viu pessoal Que vai ser No formato antigo Ainda não vai aparecer Isso daqui Porque eu tenho vários Deve ter uns 10 Uns 12 vídeos prontos Então talvez demore um pouquinho Para começar a aparecer vídeo aqui Tá Não é que não está pronto Aqui já tem outros vídeos Que estão prontos Estão Já na internet No Youtube Prontos para ir para o ar Beleza Fiquem com Deus Muito obrigado a todos Graças a vocês Eu consegui aquele Aquele prêmio lá E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo